Olá, aqui tudo bem? Aqui é o Gesso Bestos Planta. Hoje, pessoal, vou mostrar para você aqui as sementes da planta conhecida como papo de peru. Olha a quantidade de semente que tem. Também ela é conhecida como a cipó milhome. É conhecida como cipó milhome também. Essa planta, gente, ela é um espetáculo. Olha a quantidade de semente. Cada vaso dessa aqui, eu procuro que deve dar umas 200 ou 300 sementes. Ou mais. Ou mais. Porque cada fita dessa aqui, ó, cada fita dessa aqui que você vê, são sementes. São milhares de sementes. Olha, aqui dentro, ó. Olha, vou mostrar para você aqui, ó. Aqui dentro são cipó, são as sementes. Ela está aqui dentro, olha. Olha, gente, ó. Está vendo aqui, ó. Aqui dentro é onde está toda a semente. Olha a quantidade de semente que contém aqui dentro, ó. Olha. Dá uma olhada. Olha. Olha essa aqui, ó. Tudo isso aqui são sementes, ó. Ó. Está vendo, ó. Ó. Está vendo? Ó. Está vendo? Se você for brincar e colocou que cada semente, cada vaso dessa aqui, deve ter umas 300 sementes ou mais. Cada é o mais. E aqui, ó. Aqui dentro está cheio de semente. Aqui deve ter aproximadamente uns 300 ou 400 sementes. Só aqui, uma base dessa aqui, ó. Está vendo? Está vendo? Então, procura na internet aí para você ver. E ela tem um benefício, tá? Ela tem um grande benefício também, essa planta aqui. Olha a quantidade de semente que se encontra aqui, ó. Cipó Milome, gente. Olha. Olha a quantidade de semente que tem. Está vendo? Então, vale a pena, gente, você ter esse exemplar desse cipó Milome dentro da sua chacra. Você plantar para plantar ela no trevolado, gente. Na beira da cerca, algum lugar, assim, próximo de quiosque. Gente, fica linda demais. Lindíssimo. Então, isso aqui é papo de peru ou cipó Milome. Lá também tem o nome científico que eu já coloquei. Eu estou passando para você que é a semente que está aqui dentro, aqui, ó. Isso aqui está a semente do cipó Milome. Está vendo, ó. E essa aqui é a semente da... Essa semente aqui é semente de... De... Avenala misturado com a semente da Estrelisa Nicolai, tá? A Estrelisa Nicolai, entendeu? Isso aqui é a semente de toda semente, né? Da semente de Nicolai, está vendo? Tudo isso aqui que você está vendo aqui, ó. Viu? Ó. Isso aqui são... Ó. São sementes que tem aqui dentro. Essa vaso que tem aqui dentro é da semente amarela, tá? Que é a Nicolai, entendeu? Olha, isso aqui tudo é da semente de Nicolai. Isso aqui são as sementes. Vem, tá? Então, todas as sementes... Vem, tá? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui são sementes da Nicolai junto com a Ravenala, tá bom? E essa aqui é o Cipó Milome ou Papo de Peru, tá bom? Então, tem pra você um forte abraço. Conheça mais a respeito das sementes Nicolai, que é a estreia da Nicolai ou Ravenala. E essa aqui é a semente... Papo de Peru ou Cipó Milome, como diz. Nós vamos fazer uma pesquisada e vamos jogar lá na descrição do vídeo. E lá nós vamos descobrir quais são realmente o benefício dessa planta. Eu já tenho um vídeo aí, como é que é pra vocês. E agora que eu tô mostrando pra vocês claramente a semente. Que ela tá aqui dentro. Ela tá aqui dentro, como eu falei pra vocês. Tá bom? Então, forte abraço. Fica com Deus. E aproveita, dá um like e se inscreve no nosso canal. Deus abençoe.